Sabe aquele seu parceiro no futsal que você tem aquela conexão diferenciada? Foi isso que aconteceu com Gustavinho e Rony. Olha o golaço da dupla do Cascavel. Uma cavadinha no tempo certo do Gustavinho. Como se soubesse exatamente que o Rony ia passar voando por ali pra guardar no cantinho. Aí o toque, Gustavinho na cavada com o Rony! Gol! Aulas de entrosamento do Cascavel. Mais é o Gustavinho que leva o prêmio Conexão Crona dos Jogos das Semifinais.